Irmãos amados, vamos abrir a Palavra de Deus no 2º Livro das Crônicas, capítulo 21. 2º Livro das Crônicas, capítulo 21. 1º Livro das Crônicas, capítulo 21. 2º Livro das Crônicas, capítulo 21. 2º Livro das Crônicas, capítulo 21. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Giorão, se revoltaram os Edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Giorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os Edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Libna contra Giorão, porque este deixara o Senhor, Deus e seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito, Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Giorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também aos seus filhos e às suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Geuacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de dois anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Eu queria pensar com vocês sobre o risco de viver e morrer, sem deixar saudades. A Bíblia diz que tudo o que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, e a nossa advertência. O sábio, é aquele que aprende com os erros dos outros, para não percorrer o mesmo caminho, sinuoso, escorregadio, que conduz a tragédia e a perdição. Eu queria olhar para esse texto, em três perspectivas nesta manhã. Primeiro, privilégios. Segundo, perigos. Terceiro, prejuízos. Você pode repetir essas três palavras comigo? Privilégios. Perigos. Prejuízos. Aqui estamos falando de um rei, chamado Giorão, Filho de um dos maiores monarcas de Judá, o rei Josafá. Um homem de Deus, um homem que teve experiências profundas com Deus, um homem que foi muito generoso até com seus filhos, até excessivamente generoso, dando aos seus filhos ouro, prata, até cidades fortificadas. Mas um homem que tem como primogênito um jovem que vai desastradamente arruinar sua vida, arruinar sua família, arruinar sua nação. E vai embora, sem deixar de si saudades. Que privilégios teve esse moço? Primeiramente, vejam comigo os versos 1 e 2, o privilégio de ter um pai piedoso. É muito curioso isso, irmãos, como um homem como Josafá, um homem de Deus, um homem probo, um homem piedoso, um homem honrado, um homem que deixou seu legado, ter um filho tão desastrado quanto este. Às vezes, a gente fica perplexo ao ver isso na Bíblia, de homens piedosos terem filhos maus, e de homens maus, como Acais, ter um filho, como Ezequias, um homem piedoso. Ter um pai piedoso é uma grande benção, é um grande privilégio. Ter exemplo dentro de casa, ter modelo, ter paradigma, ter para quem olhar. Esse moço teve esse privilégio. Mas esse moço teve um segundo privilégio. Ele herdou o reino, versículos 3 e 5, aos 32 anos de idade. Um reino pujante, rico, opulento. Tinha tudo para fazer um trabalho melhor que seu pai, porque já tinha por trás dele, todo o trabalho que seu pai já havia realizado. Podia deslanchar, podia crescer, podia tornar-se maior que o pai. Ele recebe privilégios, extraordinários. Porque, o texto nos informa, no versículo 5, porém o reino, deu a Giorão, por ser o primogênito. Ele era o herdeiro, deste grande legado, deste grande reino, deste grande privilégio. É muito triste, quando alguém tendo privilégios nas mãos, os desperdiza. tendo oportunidades, as joga fora. Tendo a bênção de crescer em um lar, estruturado, joga todo esse legado no lixo. é triste quando alguém tendo oportunidade de continuar o legado da família e ser uma grande bênção para a sociedade, despreza tudo isso, joga tudo isso fora. foi isso que aconteceu com esse jovem, foi isso que aconteceu com esse jovem rei Giorão. primeiro lugar, primeiro lugar, confira comigo no versículo 6, ele errou no casamento, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha de Acabe, era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Quando você vai para a história dos reis de Israel, você vai notar que Acabe, foi o pior rei de Israel. Acabe casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel, era feiticeira, era assassina, era mandona. Agora, você já imaginou ser genro da Jezabel? Que fria que ele entrou, que tragédia que foi isso. Não é só o fato de ele ser genro da Jezabel e do Acabe, não. Ele copia a história de Jezabel e de Acabe. Ele imita os erros dessa família. Aqui estão alertas para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Aqui estão alertas para os pais, que têm filhos na época de casamento. É necessário pensar sobre isso. Porque quando você casa com alguém, você não casa só com essa pessoa, você casa com a família. Isso pode não só trazer um problema para a pessoa, mas trazer um problema para toda a conjuntura familiar. E foi exatamente o problema desse moço, que tendo tantas moças em Israel, vai contrair matrimônio exatamente com a pior família do Reino do Norte, do Reino de Israel, e que vai ser certamente a causa da tragédia da sua vida, da sua família e da sua nação. Mas há um segundo erro, uma segunda decisão errada desse moço. Olha comigo o versículo 4, por gentileza. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Olha o verso 13, a carta que Elias mandou para ele. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria judaia, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Bom, aqui tem por trás uma cultura. Qual é a cultura? A cultura do Oriente Médio, é que quando um rei assumiu o poder, via de regra, ele eliminava, ele eliminava os membros da dinastia anterior. Bom, esse moço, não tendo os membros da dinastia anterior, para eliminar, ele elimina aquele que ele acha que pode ser os seus concorrentes. Qualquer tropeço dele, qualquer erro dele, pode ascender ao poder, um irmão dele. Já que ele era casado com a filha de Acabe e Jezabel, poderia também, por influência política, alguém lá do Reino do Norte, diante de um tropeço dele, assumir o trono. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar do caminho, qualquer pessoa que na cabeça dele, pode ser um risco para o governo dele. É alguém que é egoísta, é alguém que não vê senão a si mesmo, é alguém que está disposto a passar como um trator, por cima de todas as pessoas, que ele acha que pode ser um problema para ele. E esse homem, então, age com truculência, como um sanguinário, como um ditador perverso, como um homem que não respeita a família, que não respeita a dignidade da vida, que está disposto a derramar sangue, desde que ele permaneça no poder. É uma tragédia um casamento errado, mas é uma tragédia maior ainda, quando você olha para a família, sem amor, sem respeito, você atenta contra a própria família, para prevalecer. É alguém que quer construir o seu sucesso, sobre os escombros dos outros, ainda que esses outros, sejam membros da própria família. Mas é uma terceira decisão errada na vida desse moço. Veja comigo, decisão errada agora, não só contra o casamento, não só contra a família, mas uma decisão errada contra a Deus. Confira aí comigo os versos 11 a 13. Vejam vocês, que ele está recebendo uma carta do profeta Elias, está escrito, Também fez altos nos montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém, a idolatria, preste atenção a palavra seduzir, porque quando você lê a história da Jezabel e do Acabe, eles impuseram a idolatria, lá no Reino do Norte, a força da baioneta e da espada, matando os profetas de Deus, e impondo a idolatria à força, a falsa religião à força. Olha aí a misturança, entre governança e religião, entre política e religião, quando o Estado quer impor uma religião, e impor a força. Aqui o texto diz que ele impõe por sedução, ele induziu, ele seduziu os habitantes de Jerusalém, a idolatria. E diz o texto, e fez desgarrar a Judá, ou seja, o pai deixou o povo servindo a Deus, e ele vai seduzir esse povo, para desgarrar os seus súditos, desgarrar os membros da sua nação, os habitantes da sua nação, para servir a outros deuses. Versículo 12, Então lhe chegou às mãos, uma carta do profeta Elias, em que estava escrita, assim diz o Senhor Deus, de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. O que está acontecendo? Ele casou-se com a filha de Acabe, com a filha de Isabel, e ele importa a religião idólatra, da família da esposa dele, e impõe, e implanta essa mesma religião idólatra, aqui em Judá, que servia ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, aqui tem um alerta, porque quando o homem abandona Deus, para patrocinar a falsa religião, ele está arruinando, o futuro dessa nação, ele está atraindo maldição para a sua nação, ele está atraindo problemas gravíssimos, para o futuro dessa nação, e a mão de Deus trouxe juízo, sobre ele, sobre a família dele, e sobre toda a nação, em virtude da decisão, de querer impor uma religião falsa, na sua nação. mas notem mais, ele vai se tornar um transtorno, agora desse errado, não só contra, com respeito ao casamento, à família, a Deus, mas ao próprio povo dele. confira comigo os versos 13 e 14, você pode ler comigo esses dois versos, vão juntos? Mas andastes, nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres, e a todas as suas possessões. Então veja que o problema vem, para a família dele, para a nação dele, e também para a economia da nação. Juízo de Deus. Quando um governante, não entende, o seu papel, e quer transpor a linha, do seu governo, para impor uma falsa religião, ele traz problema para ele, para a família dele, para a nação, e para a economia de todo o povo. Agora vamos ver, terceiro ponto. Primeiro, privilégios. Segundo, perigos. Terceiro, prejuízos. Qual o primeiro prejuízo que esse rei sofre? Ele perdeu a saúde. Você pode ler o versículo 15 comigo? Vamos juntos? Tu terás, grande enfermidade nas suas entranhas. Enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Quem é o protagonista dessa enfermidade? Quem traz essa enfermidade? Deus. não é verdade que toda enfermidade vem do diabo, não. Essa veio de Deus. Essa veio como juízo. Grande enfermidade. Incurável enfermidade. Dolorosa enfermidade. Dolorosa enfermidade. Progressiva enfermidade. Até levar à morte. Por quê? Por desobediência a Deus. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele seifará. Segundo, ele não perdeu apenas a saúde, ele perdeu o reino. Veja comigo, por favor, o versículo 16 e 17. Pode ler comigo juntos? Vamos lá? Despertou, pois, o Senhor, contra Jeorão, o ânimo dos filisteus, e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Esses subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens, que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos, e as suas mulheres, de modo que não lhes deixaram filho algum, senão Joacás, o mais moço deles. O que Deus está fazendo? Não só tirando a saúde dele, mas tirando das mãos dele o próprio reino. Quem suscita os inimigos, é o diabo? Não, é Deus. Quem traz os filisteus e os arábios, para atacar, ajudar, é Deus. Quem abre as portas da casa real, para que os tesouros sejam levados, é Deus. Quem entrega nas mãos os inimigos, as riquezas da nação, é Deus. Quem torna os filhos cativos, é Deus. É Deus quem está exercendo aqui, o processo disciplinar a esse rei. Mas há uma coisa, amados irmãos, muito interessante, que nós podemos observar, e a misericórdia de Deus. Olhe o versículo 7 comigo, porque Deus poderia varrer do mapa, e aqui terminar a dinastia de Davi, porque esse camarada, vem da dinastia de Davi, é o reino de Judá. Mas veja o que está escrito, no versículo 7, você pode ler o 7 comigo, vamos juntos? Porém, o Senhor, não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança, que com ele fizera, segundo a promessa, que lhe havia feito, de dar a ele, sempre, uma lâmpada, e a seus filhos. O que está acontecendo? O Messias, vinha da linhagem de Davi. No reino do norte, que, começa no ano 931 a.C., com a morte de Salomão, até 722, quando a Síria leva, esse reino do norte cativo, tivemos 19 reis, em oito dinastias diferentes. Mas o reino do sul, o reino de Judá, nós tivemos, uma única dinastia. Qual é a dinastia? A dinastia de Davi. Porquê? Porque o Messias, deveria vir da descendência, de Davi, como filho de Davi. Mesmo com os erros, e está lá em 2 Samuel, capítulo 7, com os erros, que porventura, viessem a acontecer, Deus disciplinaria, Deus traria a vara, da disciplina, mas Deus, não anularia o quê? A sua aliança, com Davi. Porque a promessa, tem que se cumprir. O Messias, há de vir. E o Messias vem da descendência de Davi. Mesmo com as loucuras, de Gioacais, Deus mantém-se fiel, a sua aliança, a sua promessa, e não destrói, o reino de Judá. Para que a sua palavra, se cumpra. Bendito, seja Deus. mas, mas vejam vocês, meus amados irmãos, que este homem, vai ter um grande prejuízo, de perder o quê mesmo? Também, a sua, família. Ele perde a saúde, ele perde o reino, ele perde a família. Olha o verso 17 comigo, leia comigo o verso 17, vamos juntos. estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens, que se acharam na casa do rei, como também, a seus filhos, e as suas mulheres, de modo que não nos deixaram filho algum, senão Gioacais, o mais moço deles. Isso porque, a promessa tem que permanecer, nessa dinastia. Mas ele perde a família. Ele perde a família. De todos os bens, que um homem tem na vida, a família, é o seu tesouro melhor, e mais precioso. Este homem, mata os seus irmãos, e agora, a sua família que ele gerou, é destruída. Ele semeou, ele colheu. Mas mais do que isso, em quarto lugar, este homem perde a própria vida, versos 18 e 19, está escrito assim, depois de tudo isso, de tudo isso o quê? De perder o reino, de perder a saúde, de perder a família, de perder os bens, depois de tudo isso, é tempestade, sobre tempestade, é abismo, chamando outro abismo, depois de tudo isso, o Senhor o feriu, nas suas entranhas, com a enfermidade, incurável, quem é que feriu? O Senhor. Olha o verso 19, e aumentando, esta dia, após dia, durante quanto tempo? Dois anos, já pensou o que é isso? Hoje está ruim, amanhã está pior um pouco, depois de amanhã, não tem alívio, vai piorar mais um bocadinho, num processo, num processo, de mais de 700 dias, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco mais de sofrimento, todo dia um pouco mais de sofrimento, até que termina no versículo 19, dizendo assim, e morreu, com terríveis agonias, decisões erradas, consequências, desastrosas, lição para nós, de Deus não, se zomba, o que o homem semear, se ele seifará, mas deixa eu terminar, esse homem perdeu, a saúde, esse homem perdeu, o reino, esse homem perdeu, a família, esse homem perdeu, os bens, esse homem perdeu, a vida, mas finalmente, esse homem perdeu, o prestígio, há muitas pessoas, irmãos, que passam pela vida, e sofrem muito, homens de Deus, sofrem muito, a Bíblia fala lá, dos profetas, Isaías, foi encerrada ao meio, Jeremias, foi jogada num buraco, para morrer, mas esses homens, deixaram um legado, e a vida deles, nos inspira, e quando olhamos, a biografia deles, nós somos estimulados, a andar com Deus, mas olha o que esse homem perdeu, versículo de número 20, leia comigo o verso 20, por favor, vamos juntos, era ele, da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos, em Jerusalém, e se foi, sem deixar de si, saudades, até aqui, é a única pessoa, na história da Bíblia, que tem esse registro, não teve chorro, no seu funeral, não teve tristeza, no seu funeral, teve alívio, alívio, nós diríamos hoje assim, já foi tarde, morreu, sem deixar de si, saudades, a pergunta, que eu quero fazer, a você hoje, é esta, e você, o que está fazendo, da sua vida, diante de tantos privilégios, de ser criado, a imagem e semelhança, de Deus, ser amado, por Deus, de ter uma casa, ter uma família, ter sustento, ter liberdade, ter uma igreja, ser filho de Deus, servo do Altíssimo, o que você, está fazendo, da sua vida, quais são suas escolhas, você tem honrado, sua vida, no sentido, de recebê-la, como um presente de Deus, você tem honrado, sua família, você tem honrado, seu casamento, você tem honrado, seus irmãos, você tem honrado, o que Deus colocou, nas suas mãos, para administrar, quando eu olho, para Giorão, eu fico desesperado, meu Deus, que tragédia, mas é um outro rei, para quem eu posso olhar hoje, este rei é Jesus, este Jesus, é o primogênito também, de toda a criação de Deus, ele é o primeiro, é o causador, é o criador, de todas as coisas, ele é o amado do pai, ele é o rei dos reis, ele não veio para tirar a vida, ele veio para dar a vida, a sua própria vida, ele não veio para matar, como Giorão, ele veio, para que você e eu, pudéssemos ter vida, e vida em abundância, ele não veio para casar-se, com a iniquidade, ele veio para desposar a igreja, como sua noiva, ele não veio, para ser vencido, pelos inimigos, ele veio para triunfar, sobre eles, e colocar todos os seus inimigos, debaixo dos seus pés, e estabelecer um reino, de justiça, e de graça, aleluia, ele não veio para trazer doença, ele não veio para trazer sofrimento, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer vida eterna, ele não veio para afastar você de Deus, ele veio para reconciliar você com Deus, ele não veio para ser uma vergonha, para o povo, mas ele veio para dar salvação ao seu povo, ele não veio para sucumbir a morte, mas ele veio para matar a morte, e oferecer a você a imortalidade, e a vida eterna, não olhe para Giorão, olhe para Jesus, e você terá razão para viver agora, e depois deixar um abençoado legado, para as gerações pósteras, que Deus nos abençoe, Amém. 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 Amém.